Oi galera, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo, chegando aqui no Paraíso Perdido mais uma vez, super feliz de poder ter mais essa oportunidade de estar indo. Então antes, galera, eu ando com muita gente, eu guio muita gente, né? Então, as pessoas elas têm o hábito normal de reclamar, né? Chegar, falar que a estrada é ruim, falar que é longe, então assim, liga a tomada, né? Liga o botão de outro jeito, em vez de reclamar, agradece que vocês estão conseguindo vir num lugar maravilhoso, desse aqui, da região, né? Vocês estão conseguindo andar, enxergar, então vamos agradecer, em vez de reclamar, galera. Aproveita, viva a natureza, galera aí, ó, chegando. Então vamos, vamos, vamos aproveitar, ao invés de reclamar, certo? A natureza, ela tem que ser sentida com calma, as pessoas hoje em dia têm muita pressa, ansiedade das coisas, eles nem chegaram e já estão perguntando pra onde que é o próximo lugar. Então calma, vamos ter calma pra nós poder aproveitar aqui a natureza e ter uma experiência boa, galera, né? Boas experiências. Então tô trazendo o grupo aqui. Qual lugar era 30, pra vender era 20, aí eu achei mais vantajoso. E aí galera, tocando de roupa, mas poder ir nadar, galera, certo? Então vamos mostrando aqui pra vocês, paraíso perdido, galera. São João Batista do Glória, rotas do mundo. Valeu, galera, continue.